Ainda sobre mudanças climáticas, nós vamos agora ao Senado, onde um grupo de parlamentares busca alternativas para enfrentar a onda alarmante de queimadas no país. Obviamente que nós precisamos de uma política pública um pouco mais ampla em relação a isso. Não é só um aumento de pena. Um aumento de pena é importante porque hoje a gente tem muita impunidade relacionada aos crimes ambientais no Brasil. Mas sem sombra de dúvida, a crise climática é algo muito mais abrangente. Além disso, a gente tem que mudar o comportamento de uma sociedade que é acostumada e acha que é natural as pessoas colocarem fogo em ambientes naturais. Quatro soluções. Uma, a educação. Duas, a prevenção. Três, você conhecer o seu adversário. E, por fim, o investimento, ou seja, a questão orçamentária. Portanto, esse quarteto resumiu o que eu queria deste debate. A pauta meio ambiente sempre foi um grande desafio, não só para o legislativo, mas como para toda a sociedade. A gente precisou chegar nesse extremo, nessa intensidade de fogos, nessa, digamos, nessa tragédia, nessa pandemia de incêndios no Brasil, para que a gente entendesse, porque não é de hoje que a academia, a ciência fala para nós. Ambientalistas argumentam essa questão de crise hídrica, de seca, da questão do desmatamento.